O hino é o sinal mais forte da presença portuguesa em Nagasaki. É aqui, a mais de 1.200 quilómetros de Tóquio, que a Seleção Nacional de Natação dá os últimos retoques na preparação, antes dos Jogos Olímpicos. Tem sido muito positiva, não nos podemos queixar nem das condições, nem de qualquer coisa. Acho que o povo japonês recebeu-nos com todo o carinho e com todo o amor. E os treinos estão a correr de uma maneira espetacular, por isso acho que todas as condições para estar motivada e para estar confiante estão aqui reunidas. Adaptar a este fuso horário, a diferença é bastante grande, 8 horas para Portugal e sendo para este ainda mais dificuldade na adaptação ao fuso horário, por isso esse foi o principal propósito também de virmos com alguma antecedência aqui para Nagasaki. São nove os nadadores apurados num misto de juventude e alguma veterania que dão esperanças na melhor participação de sempre, tirando Alexis Santos e Tamilo Oluve. Todos os restantes sete nadadores apurados para Tóquio são estreantes nestas andanças olímpicas. O enviado especial de bola, Miguel Candeias, teve a oportunidade de falar com os dois atletas mais experientes da comitiva. A nadadora do Sporting de Braga é a única com participação assegurada em duas provas, nos oito centros e nos 1.500 metros. A atleta do Sporting procura melhorar-se o décimo lugar alcançado no Rio de Janeiro nos jogos em 2016. Fazer melhor prestação do que no Rio era excelente, obviamente tendo em conta que estes jogos em Tóquio estão mais competitivos do que no Rio. As minhas marcas que eu fiz no Rio neste momento nem pouco mais ou menos dará para um décimo segundo ou um décimo quarto, de certeza. E eu tenho, pronto, sei a realidade em que estamos, em que vivemos neste momento, melhor do que ninguém, mas o objetivo é o mesmo, é vir melhorar as minhas marcas, fazer o recorde nacional e lutar primeiro para ir à meia-final e se estiver na meia-final sonhar por aquela final olímpica. Claro que quero fazer os recordes pessoais e espero que isso seja o suficiente para conseguir uma final olímpica aos 1.500. Isso para mim seria equivalente a uma medalha e seria o meu sonho desta edição. Por isso, realmente, esse seria o grande objetivo para os 1.500 e tentar uma semifinal aos 1.800. Até dia 18, os 9 atletas estagiam longe da azáfama de Tóquio. Só depois vão rumar à capital lipónica com a estreia agendada para o terceiro dia de competição de natação a 26 de juros com uns 1.500 metros livres de Tamilolo.